Vem lá, a jovem, é nós que se abençam Como eu quero agora e a alma E hoje sei que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando É um regresso nessa noite, independente dos desertos que você estiver passando O Senhor está contigo e continua te abençoando em nome de Jesus Assim, graças a Deus, que é lindo, com tudo mais Tão pequenininha, já não é o nosso Senhor Ele faz a visão de áudio aqui em cima Ela desde pequenininha nos caminhos do Senhor Quando ela crescer, não vai se julgar em nome de Jesus Mas continuar sendo essa bênção Eu gostaria, desde já, estar agradecendo a oportunidade E estar pedindo ao nosso irmão evangelista Para estar orando pelo pecador da noite Em nome de Jesus Amém 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 É fazer algo que não seja, de repente, o que você quer Mas seja o que nosso Senhor quer fazer nesta noite Porque você não veio até aqui para fazer a tua vontade Sim, a vontade de Deus Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus Então a vontade do Senhor tem que ser aceitável a mim e a você Louvado seja o nome santo do Senhor Soberano é o antíssimo Deus, eterno Pai Desde o momento, Pai, quero te agradecer por mais uma vez poder estar em tua casa, Senhor Senhor, muito obrigado por poder chegar até aqui, Senhor Muito obrigado, Senhor, por ter me conduzido até aqui, Pai Muito obrigado, Senhor, por estar ouvindo a tua palavra, Senhor Muito obrigado, Deus, por poder estar na tua presença, Pai Muito obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa Te adorando, te louvando, Pai Agora, Senhor, o Senhor toma o pregador da noite em tuas mãos, Pai Enche ele com o teu poder, a tua glória Derrama a tua santidade sobre a vida dele, Pai Que ele possa fazer algo agradável de ti, Pai Trazer algo do céu para a nossa vida nesta noite, Pai Conduzido por ti, Pai Também agora eu te peço, Pai, que tu vá lá na casa da tua serva, Pai Toma ela em tuas mãos, Senhor Repreenda qualquer tipo de enfermidade, Pai Toca na vida dela nesta noite, Pai Que agora, neste momento, Deus Ela possa estar sentindo o poder das tuas mãos, Santa, Pai Tocando nela agora, Senhor Vai abençoando, Pai Vai tocando e enchendo ela com o teu poder, a tua glória Derrama a poção dobrada do teu Espírito naquele lugar, Pai E toca, Senhor, em cada um daquele lado, Pai E abençoe cada um também, Pai Que está aqui em tua casa nesta noite, Pai Muito obrigado por tudo, Pai É o que eu te peço e te agradeço No nome de Jesus, amém E amém, ó Pai Amém, ó Deus Aleluia Salve, amada igreja, papai, Senhor Amém Amém É um motivo enorme, de alegria Muito grande mesmo, de estar aqui nesta noite uma vez mais E maior ainda de estar hoje, tendo a oportunidade Que é grande, né De estar pregando a palavra do Senhor Sabemos que nesta casa nós temos grandes líderes Grandes mestres da palavra, né A gente hoje, eu venho te trazer uma palavra da parte do Senhor Abre a sua Bíblia comigo Sem mais delongas, né Lá em Marcos 4, por gentileza Abre a sua Bíblia comigo Lá em Marcos 4 Hoje eu vou tentar falar aquilo que eu meditei em casa Onde Deus confirmou uma palavra comigo nesta noite Não é fácil estar aqui Mas Deus está na casa Deus está na casa Você preste atenção, assim como eu mesmo Porque a palavra primeiro vem aqui e depois vem lá e bate aí Amém Amém Vamos ler aqui rapidamente em nome de Jesus Marcos capítulo 4 É da parábola E ele começou outra vez a ensinar A beira do mar E havia se juntado a ele uma grande multidão De modo que ele entrou num barco sobre o mar E assentou-se E tomado de multidão Estava em terra junto ao mar E ele ensinava-lhes muitas coisas Por parábolas Ele dizia na sua doutrina Ouve Eis que saiu um semeador a semear E aconteceu que ao semear Uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves do céu E comeram Repete comigo Aves do céu Aves do céu Comeram Vamos pensar no nome de Jesus Ele está falando E caiu uma parte em terreno pedregoso Onde que não havia muita terra E logo botou Porque não havia terra profunda Mas saindo o sol Foi queimada Repita comigo Queimada Queimada E por não ter raiz Chegou E outra parte caiu entre espinhos Cresceram Sufocaram-na E não deu fruto Repete comigo por gentileza Não deu fruto Não deu fruto E outra caiu em boa terra E produziu frutos que cresceram E aumentaram E produziram Uns trinta E outros sessenta E outros cem Repete comigo Trinta Trinta Sessenta 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 Deus está falando E ele disse Ele disse-lhes Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça E são eles só Os que estavam junto dele Com os doze Perguntaram-lhe acerca da parábola E ele disse Ele disse-lhes A voz é concedido Conhecer o ministério Do reino de Deus Mas Aos de fora Todas essas coisas São apresentadas Por parábola Para que vendo Eles possam ver E não percebam Ele Ouvindo eles Possam ouvir E não entenda Para que a qualquer momento Eles não se convertam E seus pecados Sejam perdoados O treze E eles Disser-lhes Não entendeis Essas parábolas Pois Como Pois Entendereis Todas as parábolas E o semeador Semeia a palavra O quinze Esses são os que estão À beira do caminho Em quem A palavra É semeada Mas Ouvindo-a Imediatamente Vem Satanás E tira a palavra Que foi semeada Nos seus corações Dezesseis E da mesma forma São semeados Em lugares Pedregosos Os quais Ouvindo a palavra Imediatamente Recebem Com alegria Mas não tem raiz Em si mesmo E então Duraram Por Algum tempo Repita comigo Algum tempo Depois Sobreviram E aflição Perseguição Por causa da palavra Imediatamente Se escandalizaram E os que foram Semeados Entre os espinhos Esse Houve a palavra E os cuidados E os cuidados Neste mundo E hoje Enganos Das riquezas E as ambições Das demais coisas Sufocam A palavra Repita comigo Sufocam A palavra Sufocam A palavra E ela se torna Infrutível Mas Vamos ler Vamos acabando Mas os que foram Semeados Em boa terra Repita comigo Boa terra Boa terra Os que ouvem A palavra E recebem E produzem Bom fruto Alguns trinta Alguns sessenta E alguns cem Pode se assentar Em glória Glória a Deus Essa é uma palavra Irmãos Que eu estava Meditando em casa É uma palavra Muito poderosa Eu acho Que se eu Ficar aqui Irmãos Para Pelo menos O que Deus Falou comigo Em casa Onde eu estava Meditando Dessa palavra Eu gosto Eu gosto De montar Pregações Eu sou assim Nosso irmão Gabriel Veio aqui Deu uma palavra E ele confirmou Ele é assim mesmo Sempre vai ser assim Passa aqui Nosso pastor Nilo Ele desce no altar Ele vai lá E vai cá E é assim Ele é assim Mais enérgico E cada um Do seu jeito Às vezes Vem aqui Vem Rir bastante Fazem rir Vocês rirem Bastante E tal Te destrae bastante Cada um Tão um jeitinho De pregar E foi assim Que Deus me deu Então eu anotei Algumas coisas Aqui para mim Para você Vamos começar Nessa noite Eu gostaria De dizer para você O seguinte Lance a semente No lugar certo Em apenas No lugar certo Aonde? Aqui No terreno certo É Jesus Aqui nós temos Que preparar O terreno sempre Esse terreno Irmãos Ele tem que estar Sempre 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 bem fofinho Sempre Sempre bem regado Nem que sejam Com as suas lágrimas Nem que sejam Com as suas lágrimas Porque nós lemos Aqui a parábola Onde um semeia Vamos dizer assim Talvez Meu jeito Falo de qualquer jeito E vem lá O sol Você botou aqui Na pedra Só que ela Grotou A semente grotou Mas vem logo O sol Ela vai começar A secar a água Aqui Não tem muita raíde Não tem muita terra Não tem muita vegetação Não tem muita dor Enfim Nós temos Irmãos Que está sempre Nesse lugar Semeando coisas boas Principalmente aqui Aqui é o lugar Onde nós nos reunimos Para falar com Deus Aqui é o lugar Onde nós temos Que lançar tudo Lançar tudo mesmo Não é apenas Uma semente Não é apenas Uma semente Hoje você está Sendo lançado Uma semente Uma palavra No lugar certo No ambiente certo Hoje está sendo lançada Uma semente Para mim E uma semente Para você Por que? Porque não é só eu Que lanço uma semente Você também pode Lançar uma semente O nosso amigo Gabriel Veio aqui E lançou uma semente A nossa japonisa Silvana Veio aqui E lançou uma semente O nosso baterista O nosso baterista Pedrinho está aqui E está lançando Uma semente A nossa japonisa Já O profeta samba Japonisa Queira está aí Está lançando Uma semente Todos nós Que estamos aqui Nós precisamos De lançar Uma semente Até porque Isso faz a força A união Faz a força A união Aqui faz a força Nós estamos aqui Em um só Propósito Nós viemos aqui Para adorar E para bem dizer Ao nome de Deus Eu e você Nós precisamos Sempre Sempre Também nós precisamos De escolher As terras férteis E esse lugar Eu quero dizer Para mim Para você É terra fértil Eu mesmo Ano que vem Fevereiro do ano que vem Eu vou fazer Oito anos Nessa casa Oito anos De Monte Sinai Eu agradeço Muito a Deus Eu vou procurar Uma igreja Que um colega meu Me deu conselho Na época Ele falou Olha irmão Quando você for Procurar uma igreja Não procura Uma só E o primeiro culto Que você entrar Você já gostou Daquele culto Você já faz parte Daquele lugar Não Você visita um Você visita dois Aí quando Deus fala Você acha que ali Beleza Não frequenta só um culto Assim o fiz eu Eu acho que eu vinha Com uns três, quatro Com o máximo de cinco cultos E teve um culto Que Deus falou comigo Falou com a minha esposa Com a minha sogra Na época O meu cunhado Estava aqui também O Adriano Alguns conhecem E Deus falou Irmãos Que era aqui Esse lugar E hoje eu tenho certeza Que eu lancei A minha semente está aqui A minha semente está aqui A minha raiz está aqui E eu tenho visto O crescimento E eu creio Que cada um de vocês Aqui tem também De uma forma ou de outra Me ver crescendo também Hoje eu sou Que nem o nosso pastor Gosto muito do nosso pastor Jorge Que fala Levanta a bandeira E faz assim Aí você logo Imagina Bandeirinha Monte Sinai É isso mesmo Nós somos Monte Sinai Nós somos Igreja de Cristo Não é placa Mas assim Eu tenho muito orgulho De fazer parte Dessa igreja A qual todos Aqui também Me recebem Com todo O carinho E gratidão De ser pastoreado Por esses pastores Atossoados Vamos continuar Hoje está sendo lançado Uma semente Uma palavra No lugar certo Onde já disse Eu e você Só precisamos estar Na terra No lugar fértil E é esse lugar Eu quero dizer Para você Irmão Se você Tentar desanimar Eu posso Talvez Dizer Que é Talvez Talvez dizer Que é normal Talvez Mas não é normal Se você Está muito Desanimado Eu sei Irmãos Que há momentos O joelho De você Às vezes Eu e você Conseguimos Lançar Na nossa semente Você vai falar Poxa Mas eu estou lançando Muito a minha semente Mas a minha semente Não está brotando A minha semente Vem passar Em lá em pé A minha semente Eu estou lançando aqui E está sempre No meio dos espinhos Quando eu vou pegar Os espinhos Crescem mais E começam a me espetar E venham aqui E vem uma coisa lá Eu me preparo Para sair da minha casa Tem problema lá Tem problema no meu trabalho Irmãos Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim É Problema com seus filhos Problema com seu casamento Problema com um amigo Problema na escola É problema com o dinheiro Não deu Você está trabalhando Agora Deus Mas você às vezes Você vai falar Poxa Estou ganhando pouco Não é o suficiente Mas continue 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 Porque irmão É melhor você sofrer A vida inteira Aqui na terra É melhor Sabe por quê? Porque você Aqui você está plantando A semente No lugar certo Porque você Lá no céu Não haverá dor Não haverá sofrimento Não haverá nada de ruim Em si É só coisa boa Não se preocupe Com o sofrimento daqui Porque ele é temporário Se você vai viver 120 anos É o que você vai sofrer É o que você vai sofrer Se você vai viver 150 anos É o que você vai sofrer Aqui na terra Agora É melhor você sofrer 100, 200, 300 anos Aqui na terra Do que sofrer Eternamente no céu Então Deposite irmãos Tudo no altar do Senhor Deposite tudo No altar do Senhor Deposite tudo Hoje Né Talvez assim Algumas sementes Que eu anotei aqui Que você pode estar Pode ser Que você tenha lançado Pergunta para o seu irmão Qual a semente Que você lançou hoje Pergunta irmão Pergunta Ele é seu irmão Está em casa Satanás Pergunta para ele Pergunta para ele Satanás Pedra Sem raiz Espinhos Deste mundo Qual é a raiz Que eu e você Temos plantado Assemeado O que eu e você Estão nos querendo Com isso Porque nós temos Irmãos Que ouvir A palavra Qual nós lemos Que é a boa terra Ouve a palavra Que produz Não somente para cima Não somente para cima Olha Olha o meu Mateus Aqui Mateus Cada um do seu jeito De novo Doutor Gabriel É o nosso amigo Abençoado É assim Hoje eu estou Numa vibe Que eu escolhi Com Deus Em casa Que eu ia ficar Mais Mais tranquilo Porque aí Como ele falou Tem gente que vai falar Que você vai dar Ô Glória Ô Glória Eu não estou Preocupado Com o teu Glória Porque isso aí Não é para mim Né irmãos Tem gente que fica quietinho Só que na mente Meu Deus Que palavra Não Deixa isso aqui Para mim Irmãos O importante É que você saia daqui Com o entendimento Que Deus está falando Com você Amém Eu não estou Preocupado Ah Se você está Me reparando Eu estou Bem estranho Eu fico Preocupado De chegar Nesse lugar Que é um lugar Santo A gente tem que Estar preparado A gente tem que Estar preparado Para você pregar Até aqui No microfone Aqui embaixo Para você dar Uma oportunidade Uma saudação Você não pode Estar jogando Verdinho para o A Verdinho para o B Verdinho para o C Não Deixa para Jesus Jesus Se ele quiser Ele te dá Uma bofetada na cara Tu vai entender E acabou Porque ele é teu pai Ele é teu pai É igual o pai da terra Aqui com o seu filho Não está fazendo a barulha Olha Não bota o dedo Na tomada Ele toma um choque E depois Com o viado Dá uma rede Teve um chinelo Aquele é só Põe uma vez na vida O cachorrinho O pai dela falou Não o judio A gente já conhece Essa história Não o judio Do cachorrinho Aí o pai dela Foi lá E eu sou uma guerra Né É assim Deus também Deixa para Deus Fazer o que quiser Comigo e com você Amém Qual o segredo da semente Nessa noite Lançar em Deus Lançar em Deus A semente Está comigo A semente Está contigo Agora Qual é o segredo dela É lançar em Deus Você pode lançar aqui Não está? Claro Porque aqui tem Deus Você pode lançar em casa? Claro Porque lá na sua casa Tem Deus Eu sei que a palavra diz Onde tem dois Três Ou mais Ali está Ele está aqui Agora Não venha dizer para mim Que se você mora sozinho Ou qualquer um Que mora sozinho Deus não está na sua casa Sim Está com você Você está no seu carro Sozinho Está com você Você está na rua Meia noite Deus está com você Você trabalha sozinho Ele está ouvindo As suas orações E Ele está querendo saber Hoje nessa noite Qual é a semente Que você tem semeado Em qual caminho Você tem passado Em qual terreno Você tem lançado E o que você tem feito Porque também não adianta Você está aqui Aqui é uma terra boa Aqui é uma terra boa Essa igreja maravilhosa Aqui tem a palavra Aí você vem aqui E semeia aqui Beleza Mas aí depois Vem o desânimo Ou você Ah não aconteceu nada Joguei minha semente lá Joguei uma oferta Eu dou dízimo Eu dou oferta Eu poxa comprei Comprei Eu fazendo Poxa comprei Até essas caras Mas e aí E o que você fez Após isso Você cuidou Da sua semente Você lançou Em Deus A sua semente Falou Senhor Está aqui a minha semente Eu sou limitado Me ajuda a crescer Porque sem Deus Não adianta Sem Deus Não adianta Quantas vezes Irmãos Quantas vezes Você Eu vou falar Para você Que está aqui Quem está me ouvindo Se você está desanimado Nessa noite Você é bem claro Que Deus está me ouvindo Eu vou falar Quantas vezes Você vai desanimar Vai entrar nesse lugar Vai estar lá Uh Maravilha Glória Aleluia Daqui a pouco Semana que vem Já não vem mais Ah nada acontece Está tudo aí Ah Deus Não está me dando emprego No casamento Não está legal Meu filho está Desabençoado lá Lá foi embora Eu preciso Até quando Irmãos A gente vai ficar Batendo na mesma tecla É o que a gente fala Dando murro Em ponto De vaca Quanto tempo A gente vai apanhar Jesus É o único Caminho A verdade E a vida Se você não for por ele Você não vai ao pai Há uma terra Irmãos Maravilhosa No céu Esperando Há uma terra Maravilhosa Me esperando Agora é preciso Que eu e você Nos posicionamos Diante de Deus Vamos parar Vamos parar De ser Desanimados Literalmente Se há alguém Desanimado Coloca na tua cabeça Eu sei que é difícil Vim em quarto Vim em segunda Vim em terceira Vim em quarto Vim É difícil Porque é Às vezes A gente quer ir no cinema Quer ficar em casa Descansar O dia está frio O dia está chorando Seja qualquer coisa Está com dor Ah Jesus Entende É bom Tem hora que sim Ele entende Que é verdade Você está doente É isso aí É necessário Você fica em casa Mas aqui você vai lançar Sua semente E você vai continuar aqui Só crescendo Só crescendo Só crescendo Está doente Vim para esse lugar Quantas vezes nós viemos Viemos para cá Ouvimos histórias Sim Hoje eu estou com uma dona Perna hoje trabalhando o dia inteiro Mas é igual eu Às vezes eu fico ali na porta Eu fico mais em pé Né Assim como algumas vezes Que você tem vontade De ficar o mundo inteiro em pé As pernas doem Mas você chega aqui Cansadão Daqui a pouco Tu sai doido Tu sai doido Eu falo Gente Cheguei aqui com a dor de cabeça Terrível Não tem mais nada Por quê? Ó Jesus Ele é simples E também ele é complexo Ele é simples Ele é complexo Ele cuida O simples E cuida O complexo Agora é preciso que ele e você Cuidamos Da nossa semente Cuidamos Da nossa semente Convida Convida Jesus Tomida Jesus Para cuidar Da sua semente Jesus Eu consegui regar Até aqui Olha Não estou conseguindo Mais não Rega para mim Você está vendo Eu não estou tendo mais força Para ir lá no poço Buscar energias Eu estou sem energia Eu não tenho mais Talvez até fé Peça a fé Que ele vai te dar Peça o dom da sabedoria Que ele vai te dar É preciso que ele e você Peçam somente coisas boas A Deus Não Ai Senhor Ai Senhor Eu quero um carro Porque eu não tanto Mais ir para a igreja a pé Irmão Dessa sabedoria Ai Senhor Eu quero um marrião Eu quero ser rico Você quer ser rico para quê? Você quer ser rico para quê? Você quer ser rico para quê? Olha o nosso amigo aqui Tribulado Ele não quer trabalhar mais Está vendo? Sim Irmão Nós temos que ser rico sim Primeiro Na palavra de Deus A riqueza É isso Agora vai vir Se for o dom de Deus Peça a Deus Ele me dá Ele vai dar para o nosso irmão Riqueza e prosperidade Mais sim Para mim ele vai dar Riqueza e prosperidade sim Para você ele vai dar Riqueza e prosperidade sim Agora é preciso que ele e você Sabiamente Possamos pedir ao Senhor Porque a palavra de Deus Ela nos diz Que se o povo Pedir Sem sabedoria Vai sofrer Agora quem me pede Com sabedoria Eu estou trazendo aqui As minhas palavras Não é exatamente assim Que está escrito na Bíblia Não é você sabe Que está escrito isso O povo sofre Porque não sabe pedir O que eu e você É que temos pedido É Eu estou exemplificando Bem simples assim Porque Se você só quiser Ah Senhor Eu vou pegar Eu vou semear aqui Isso aqui Eu vou semear ali Só uma coisa boa Irmãos Lança tudo no altar Lança tudo no altar Está sem força Vem assim mesmo Se é algo sem força Me ajuda É hoje Às vezes você deixa de vir Hoje É hoje que Deus tinha Aqui Que o anjo Se dispôs da vontade de Deus De te dar Deixa lá As mãos O anjo Como o pessoal fala Se ele estiver aqui Se ele estiver lá Se ele estiver onde for Ele vai te dar Mas você e eu Temos que nos posicionar Nos posicionar Nos posicionar Se você quer ser impactado Irmãos Você tem que buscar Deus Você tem que buscar Deus Quanto mais tempo Irmãos Ele e você Passamos juntos Do Senhor Mais ele e você Vamos aprender dele É Às vezes você fala assim Poxa Eu queria tanto Estar pregando hoje É só um exemplo Eu queria tanto Estar aqui pregando hoje No lugar do Jéssico Pastor Unido Qualquer um Seja o dia que for Mas qual é a sua E qual é a minha Disponibilidade Para estar aqui Nesse lugar Porque não adianta Irmãos Eu vim aqui Nesse lugar Uma vez por semana E querer ter algum compromisso Que eu não vou ter Ah eu quero Seja o que for Tá irmão Vou falar de novo Eu quero ser baterista Se você não tem compromisso Você não vai ser Eu quero lá A judaqueira No violão No pandeiro Eu quero um dia Se é um pastor Substitui um pastor Jorge Daqui a mil anos Que ele só vai morrer Daqui a mil anos Ele vai levar ele pro céu Ué Se você tiver ainda Irmão Mas você está entendendo Irmão Brincadeiras à parte Nós temos que nos posicionar Sim Temos que nos posicionar Né Eu estava esses dias Aí eu estava conversando Pastorinho Com aquele Simbando Um dia desse aí Eu estava numa conversa E falei É verdade Eu também Que é pra mim Eu falei A palavra primeiro Porta pra cá Eu também tenho que me posicionar mais Eu tenho chamada Você tem chamada Muitos São chamados E poucos são escolhidos Nós todos aqui Temos escolhidos São chamados Vamos supor Você tem 40 pessoas aqui Todos nós somos chamados Correto? Deus te chamou Óbvio Desde antes de você nascer Você está vivo Deus te chamou Agora o que você tem feito Para ser Escolhido E do ungido De Deus Davi Ficou lá no pasto Cuidando da ovelhinha Até o pai dele lá Esqueceu dele O pai teológico Mas o pai O grandão da Galiléia Não Esse não esquece de mim Esse não esquece de você Você pode estar lá no seu cantinho Chorando Senhor Pastor Jorge A dirigente A oportunidade Fica tranquilo Na hora certa No momento certo Vai chegar uma hora Davi foi ungido A gente já conhece a história Não vou contar Já sabemos Ah Davi Você foi lá Ungido E aí Quando você foi ungido Do rei Aí os irmãos dele Zobaram dele E aí Davi E aí beleza Vamos supor Aí você vai ficar Daquele é o Davi E aí Davi Que é bacia Do pequenininho Que é rei cara E aí Cadê tua cor Pegar uma corozinha Lá em uma galinha Mas cadê teu trono Cadê teus Teus empregados Teus funcionários Teus ouro Teu castelo Eles vão todo o pasto Quantos anos Ele ficou esperando Para subir no trono Você conhece a história Assim irmãos É comigo Eu estou esperando A minha vez Para que Deus Faça aquilo Que Ele quiser De acordo Com o que Deus Me escolher Para fazer Você também Tem que esperar Temos que ter Esperança Eu plantei Aqui hoje A minha semente Eu comecei A regar A regar A botar um adubo Opa Estou achando Uma meia fraquinha Eu passo lá No meu jardim Igual eu Trabalho de caseiro Eu olho lá Essa planta Jardinheiro Essa planta Está com a minha folha amarela Vou dar um adubo Para ela Está faltando calço Vou dar mais uma guarda Nela Opa Está meio muito sol Vou tirar um pouquinho Lá em casa Então tem um monte de galinha Adoro Minhas galinhas Amo galinha Aí se eu deixar lá Irmãos A minha salinha Eu vou começar lá Bicar Tudo vai igual aqui As aves do céu Só que essa aqui Eu falo É a terra Ela vai lá E bica Comeu tudo Em casa Não posso ter mais nada Eu tinha menos alface Eu não posso Porque eu escolhi A minha salinha Olha o que Eu escolho Mas irmão Vem e come tudo Então onde você Está lançando A tua semente Você está confiando Em quem? Em homem? Ah eu confio Na minha irmã No meu irmão De sangue lá Oh irmão Vou te contar Esse cobrinha Mandar esse cobrinha Aqui Mas irmão Não vai resolver nada Vou ver Eu estou até Debochando de tudo É É Agora conta para Jesus Senhor Ó Minha semente Eu lancei no teu mal Aleluia Tu sabe Que eu estou aqui Na humildade Me ajuda Me fortalece Me rega E me ajuda A ter força Todo dia Para aquecer Na tua obra Seja o que for Seja para varrer o chão Limpar Falando Bom dia Irmão Com uma pessoa Dá um abraço Igual a nossa Dona preta maravilhosa É o melhor abraço Nessa igreja É ou não é irmão? Poxa Ela É escolhida Para fazer isso É o que ela sabe Eu não sei Das outras qualidades Tá irmão? Estou falando assim É só um exemplo Talvez a melhor qualidade Que mais hoje Se identifica Que eu conheça É o abraço Nessa mulher É incrível Ela chega aqui Às vezes irmão Chateada Você e eu não sabe Mas Deus sabe Mas ela não deixa De chegar perto de mim E de você De te elogiar De falar que você é lindo Que você é maravilhoso Aos olhos do Senhor E é assim E é tudo verdade Às vezes você está Naquele dia Ninguém me vê E essa mulher Te levanta Com o dom de Deus Que Deus não é Amém Amém Nós temos Dons da pregação Nós temos Dons de fazer Curar Maravilhas e tal Amém Amém Mas qual é o seu? Nós temos Dons de aqui Bom, eu estou pregando Aqui tranquilo Você já riu Um pouquinho comigo Eu tenho que ser engraçado Não sou muito engraçado Para o pastor Com o outro que veio aqui Nossa, eu esqueci o nome dele Acho que o pastor Robson Uma benção Nossa, ele Agora a gente fala A brinca dele Que ele parece Eu Claro, eu acho É aquele homem Que eu dou De fazer Pregar Muito bem A palavra do Senhor Que nos fazia vir também Nos alegrar também Da parte do Senhor É É muito bom Deus escolhe os corajosos Que você possa ser corajoso Nessa noite Eu vou terminando Eu vou terminar Eu vou terminar O nome dele Irmãos É já É pra já Que Deus faz as coisas Não é pra amanhã Se ele quiser Se não É pra amanhã Mas Deus quer fazer Hoje A sua semente Do tamanho do angustado Que você e eu Não conseguimos Às vezes nem ver Ela dá um boom Ela explodiu E o irmão Que está do seu lado Aquele familiar Que sempre vira pra você E fala Você pra que Você está na igreja Quarta, sexta, domingo Segunda no estudo Terça na oração E Vai na casa dos outros Pra quê? Estou vendo lá Irmãos Deus pode dar um boom Hoje na tua semente Na tua vida Dentro de você E espiritualmente falando Você crescer Sem medida Trinta Sessenta R$191 milhão Um milhão Deus é assim Ele pode fazer Ele pode fazer Aquela dívida Que você tem hoje Seja ela qual for Não importa Seja espiritual Seja física De dinheiro Deus pode Irmão Do nada Fazer Você acha uma mala De dinheiro Pode ser Pode ser sim Se for Dá vontade Dele Aí você olha É Tem um milhão Ali Eu achei Essa mala Não tem Ninguém Ah não É de alguém Às vezes Deus Eu sou lá Dordinho Lula em cima Para você Às vezes Deus É uma brincadeira Mas vamos falar assim Deus vai olhar Para todo o seu bom Eu tenho para tu Meu filho Pega Não Isso aqui Eu sei que eu creio Não vou deixar Deve oportunidade Fique atento Irmãos Às oportunidades Fique atento Às oportunidades Às oportunidades Honestamente falando Porque sem fé É impossível A graça da Deus É impossível Você tem noção Disso É impossível Agradar a Deus Ele é galardoador Daqueles que o Buscam Então irmão Se você está buscando A Deus Aqui é o lugar certo Aqui é o terreno certo Aqui é o terreno certo Aqui É o terreno certo Aonde tem a palavra de Deus Aonde você Procura um conselho Dos nossos pastores Eles estão sempre prontos Até abraçar Né Sempre prontos A te abraçar A hora que você precisa Está com dúvida Está com tristeza Está com desânimo Pastor me ajuda Eu tenho certeza Que ele vai lá Vou colocar Para te avisar Vai te puxar a orelha Mas por quê? Por quê? Vem cá O que está acontecendo Eu não sei Eu estou tendo oportunidade Ah por isso Tu não está indo Para a igreja Ah não Não sei As coisas não estão fluindo Todas as empregadas Seja o que for Estou desanimado Quero voltar para o mundo Eu acho que não era melhor Irmão Deus sempre vai ter uma palavra Abençoar Através desses homens de Deus Para a nossa vida Eu estou terminando Deus é galardo a doido Não se esqueça disso E sem fé Fique com essa palavra Você e eu Você e eu Não vamos conseguir Agradar a Deus Não vamos É a palavra de Deus Sem fé É impossível Não é quase possível É impossível Agradar a nosso Deus Impossível Tem oportunidade Que é uma vez só Na sua vida Lança a semente aqui Venha todos os dias Em breve Em breve Você vai comer frente Lança a sua semente Aqui no altar No altar de Deus Não estou falando De dinheiro não Estou falando Lança a sua vida Entregue O seu Caminho Ao Senhor E o mais Ele fará Esse mais Irmãos Não é que ele vai ficar Tindo no carro No moto Sei lá o que Mansão não É o mais Ele vai cuidar de você Nos mínimos detalhes Quando você estiver Passando na Na escuridão Ele vai te ajudar Quando estiver Lá no Rio de Janeiro Tiver talvez uma bala Perdida lá Ele vai te ajudar Quando você Fizer um negócio E você falar Será que eu faço Ele vai falar Pai Faz o que eu estou falando Eu estou contigo Eu estou contigo E assim Para terminar Você vai multiplicar Você vai multiplicar Se você lançar A sua semente Nesse lugar Lance Do Senhor Você vai multiplicar Frutos Trinta Sessenta E cem vezes mais Em nome de Jesus E se você Crenha Aplauda O Senhor A minha oportunidade Nossa Palavra E aquilo Que Deus Não falou Contigo Eu tenho certeza Que Deus Vai te mostrar Se Ele não Te mostrar Nessa noite Ele vai te mostrar No decorrer Dos cultos Que você For lançando A sua semente Nesse lugar Você mesmo Vai ver O seu conhecimento Assim que eu Posso falar De mim Eu tenho visto O meu conhecimento Eu tenho visto E você também Vai se auto reconhecer E ver O que Deus fez Amém Amém Assim agradeço A oportunidade A sua palavra 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 Salve Uma na santa e gloriosa Pai do Senhor Amém 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 Amém